Além das demissões do cantinho de consumidores, no dia a dia, na evolução da tecnologia e da biotecnologia, muitas pessoas estão perdendo seus postos de trabalho. Então, a nossa defesa principal, a nossa visão, não é defender o emprego, nós temos que defender o trabalhador. Porque tem muito trabalhador sem emprego e que quer trabalhar. Então, nós precisamos estar atentos a isso e buscar esse autoemprego. Inclusive, o autoemprego é a pessoa ter o seu próprio trabalho, o seu próprio negócio, que não é para indicar ninguém, que não vai indicar ninguém, mas vai dar uma existência mais digna, mais saudável em termos de alimentação, de moradia, é a pessoa produzir o seu próprio trabalho. Então, o autoemprego deveria ser o foco do SEBRAE nesses próximos anos.